Em outro lugar e em outro momento, com certeza foi o episódio mais revelador de Tell House até hoje. Com a premissa de viagem no tempo, acompanhamos Lilith e Luz utilizando poças temporais para encontrar o misterioso Philip Walter Bane no passado de Bonesborough. E para a surpresa de todos, no fim do episódio é revelado que o Philip na verdade é o atual imperador das Ilhas Ferventes, Belos, que de alguma forma conseguiu estender sua vida por mais de 400 anos, provavelmente com a ajuda da colecionadora. E apesar dessa revelação responder muitas perguntas, com certeza tem algumas questões que ficaram pendentes no episódio que cabe a nós teorizarmos. Mas não é só sobre essas questões que a gente vai falar no vídeo de hoje, porque teve outra coisa que também foi abordada no episódio, que por mais que não pareça ter uma ligação direta com todas as histórias do Philip e do Belos, se você analisar algumas pistas deixadas durante a série, você pode chegar a uma conclusão reveladora sobre o pai da Ida e consequentemente a própria Ida terem sim uma relação sanguínea com a família do Philip. Mas calma que a gente vai explicar tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então já deixa aquele like e se inscreve no canal se você gostar desse conteúdo de Explodir a Cabeça. Vamos começar! E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa Tool e o vídeo de hoje vai ser sobre as teorias incríveis que surgiram no episódio 12 da segunda temporada de Tell House. E antes de tudo, eu tenho que dizer que boa parte das ideias mostradas desse vídeo foram elaboradas ao vivo aqui no canal e você pode ver na íntegra essas e muitas outras teorias malucas sendo formadas durante a live que a gente fez há alguns dias. Então desde já eu tenho que agradecer a todo mundo que participou e ajudou a montar essas ideias e muitas outras que infelizmente não vai dar pra mostrar nesse vídeo. De verdade, foi muito legal a interação com vocês e com certeza vão acontecer mais vezes. Agora vamos pro que interessa, começando com alguns pontos que ficaram em aberto sobre essa revelação do Philip e o Belos serem a mesma pessoa. A gente já vem teorizando isso há um bom tempo e inclusive foi falado sobre isso com mais detalhes no vídeo sobre a verdadeira origem do Philip e Belos e Hunter que você pode ver no card. Mas desde aquela época também existiam alguns detalhes em aberto sobre essa ideia do Philip e do Belos serem a mesma pessoa mas que nesse episódio foram respondidas de uma forma indireta. O primeiro ponto que já era debatido há muito tempo é que se o Belos é o Philip por que ele não fez uma outra porta mágica em vez de roubar a Daida? A primeira explicação pra isso é que simplesmente ele não poderia não existem mais recursos como o sangue de Titã para criar uma nova porta então a solução mais prática seria roubar ou pegar de volta a porta original. Mas isso também não faz sentido porque o Belos no último episódio da primeira temporada roubou apenas a porta da luz e não a chave que é justamente o componente do portal que tem o material mais raro de todos então como o Philip, o próprio criador do portal, não saberia disso? Mas nesse episódio surgiu uma teoria pra justificar essa questão basicamente o Belos, ou melhor, o Philip, não é o verdadeiro criador do portal? Isso porque como podemos ver no episódio, o Philip não escreve os fatos como eles realmente aconteceram ou seja, tudo que a gente viu nas ilustrações mostradas pelo rato da luz podem ter sido manipuladas, incluindo as informações sobre o Philip ser o criador do portal. Mas com isso surge um novo questionamento se o Philip não é o criador, quem está por trás da porta mágica? E se eu fosse apostar em alguém, eu diria que é o irmão do Philip que aparece em uma das páginas do diário original desse episódio mas a gente já conhece ele da estátua dos dois irmãos na cidade da luz. Um detalhe interessante é que tanto na ilustração do livro quanto na estátua nós conseguimos ver que o irmão do Philip sempre está com mais destaque o que pode significar que ele era um explorador mais experiente e o principal escritor do diário já o Philip seria uma espécie de ajudante, um explorador secundário outro detalhe que aponta para isso é que na estátua da cidade é o irmão de Philip que está segurando o livro indicando que muito provavelmente era ele que escrevia no diário seguindo essa ideia, como o Philip seria uma espécie de coadjuvante na vida do irmão talvez ele se sentisse inferior e posteriormente esse sentimento de inferioridade se tornaria ódio outro detalhe que ficou em aberto foi realmente o que aconteceu com o irmão do Philip e bom, isso é complicado da gente teorizar principalmente porque ao que tudo indica todas as menções do irmão foram removidas da versão final do diário que vemos no presente mas seguindo a ideia de narrativa podemos pensar em algumas possibilidades por exemplo, a do Philip ter matado seu irmão por vingança ou até mesmo por acidente em alguma das aventuras explorando as Ilhas Ferventes e se for esse o caso, faz até sentido ele querer clonar o seu irmão como a gente já vem teorizando sobre o Hunter há um bom tempo como se isso de alguma forma o consolasse por ter deixado o seu irmão morrer outra possibilidade é de que o irmão do Philip tenha morrido por causa do contato dele com a magia utilizada pelas bruxas nesse caso não faz sentido ser a magia dos glifos já que o Philip utiliza esse poder constantemente no passado e talvez até os dias de hoje em seus cajados tecnológicos também não faz sentido ser a magia proveniente do saco bilhar já que só bruxas tem esse tipo de magia mas existe uma outra fonte de poder em Tell House que os humanos podem utilizar além dos glifos a magia dos palismans com certeza o irmão do Philip teve um contato com esse tipo de poder já que no episódio 10 é mostrada uma ilustração dos dois irmãos e um deles está com um glifo, provavelmente o Philip e o outro está com um palisman muito parecido com o do Hunter que talvez seja até o mesmo palisman que pertenceu ao irmão do Belus e que agora está nas mãos da sua reencarnação, o Hunter voltando para a imagem a gente pode até interpretar que cada irmão se especializou em um tipo diferente de magia o Philip ficou com os glifos e o seu irmão com o poder dos palismans mas talvez esse tipo de poder dos palismans tenha afetado diretamente o irmão do Philip a ponto dele acabar morrendo isso inclusive explicaria porque até hoje o Belus repudia o tipo de magia selvagem e inclusive impede o Hunter de usá-la a última coisa que eu quero comentar antes de ir para a teoria principal do vídeo é sobre o que realmente é a maldição do Belus mas o episódio deixa entender que ela está relacionada aos glifos que estão desenhados no seu braço claro que nós também sabemos que existe algum monstro semelhante à besta coruja dentro do Belus mas por enquanto o mais sensato é considerar que tanto os glifos quanto essa besta são a mesma coisa ou pelo menos vêm da mesma coisa isso inclusive explica porque a voz do Philip muda para a do Belus justamente quando seu braço brilha porque uma maldição está ligada à outra a maldição está ligada aos desenhos que estão no braço do Philip a minha teoria sobre esses símbolos e também sobre essa entidade que está dentro do Belus é que o Philip queria de alguma maneira usar magia de uma forma semelhante à das bruxas sem o uso de pictoglifos e talvez uma solução que ele encontrou foi gravar uma sequência de glifos na própria pele para conseguir usar qualquer tipo de magia sem depender de nada além do seu próprio corpo porém isso não deu nada certo o Philip começou a ser consumido pela marca e também começou a ser controlado por ela e a única forma de conter isso é consumindo o poder dos palismans essa teoria faz bastante sentido pois apesar da gente ver o Belus hoje em dia utilizando magia do seu cajado tecnológico também conseguimos ver algumas rápidas cenas que ele utiliza magia apenas com suas mãos isso porque ele realmente conseguiu gerar magia apenas com seu corpo coincidentemente quando ele faz isso o seu corpo brilha vermelho assim como vemos o Philip quando ele começa a se regenerar em outras palavras podemos até considerar que esse brilho no final do episódio é o Philip usando propositalmente o feitiço de regeneração e não uma coisa fora do seu controle como alguns possam ter interpretado e depois de falar sobre toda essa história do Philip ser o Belus dele não ter feito a porta mágica e também da maldição e como ela pode funcionar tá na hora de falar sobre uma teoria que meus amigos é muito maluca mas tem potencial para se mostrar verdadeira a ideia basicamente é a seguinte o irmão do Philip antes da sua morte e o desaparecimento teria se envolvido com uma bruxa e tendo filhos nas ilhas ferventes formando assim a família Clawthorn que se você não lembra é o nome da família da Ida sim pois é isso significa que de alguma forma muito indireta a Ida tem uma parte do seu sangue humano e também que o imperador e a Ida são parentes mas calma que a gente vai explicar toda a teoria para vocês entenderem antes de qualquer coisa é importante lembrar que se passaram mais de 400 anos desde a época do Philip até os dias atuais isso significa que por mais que o irmão do Philip supostamente tenha dado origem a uma linhagem de bruxos híbridos o DNA humano que existe na família da Ida se diluiu bastante porque se passaram vários anos mas agora vamos para os argumentos dessa teoria começando pela aparência por mais que a Ida não tenha nenhum traço em comum com o irmão do Philip se a gente olhar para o pai dela conseguimos ver algumas coisas muito semelhantes como o formato do nariz que é o mesmo do irmão do Philip e do Hunter e também a direção do cabelo que é o mesmo para todos os três outro detalhe interessante é o padrão que vemos nos palismãs da família da Ida todos eles são uma espécie de pássaro inclusive o do pai da Ida tem uma semelhança ainda maior com o suposto palismã do segundo irmão e também o do Hunter como se fosse uma espécie de tradição de família muito antiga todos os membros terem palismãs de pássaros mas uma coisa que ajuda nessa teoria é o fato da Ida particularmente ter um forte interesse no mundo humano ela sempre gostou de ir para lá, de conhecer pessoas e de roubar coisas isso talvez seja porque o mundo humano ainda está no sangue da Ida ainda não te convencei mano? Então vamos para mais um a gente já falou aqui que muito provavelmente foi o irmão do Philip que criou o portal logo ele seria o dono legítimo da porta mágica não sabemos ainda porque exatamente mas alguém, muito provavelmente o próprio irmão do Philip escondeu a porta mágica durante séculos para que nunca fosse encontrada vários anos depois a porta mágica é encontrada por Ida enterrada bem atrás da casa dos seus pais e talvez, só talvez, ela esteja ali justamente porque essa casa possa ser uma herança de família que há muitos anos atrás pertenceu ao irmão de Philip e é por isso que a porta estava enterrada justamente ali indo um pouco mais para o lado da simbologia e dos ciclos que existem nessas histórias fantasiosas faria todo sentido narrativo a história do Philip e do seu irmão terem se repetido de forma semelhante com a Ida e a Lilith seria algo como uma espécie de maldição familiar que acaba aparecendo ao longo das gerações claro que tudo isso não é nada além de uma teoria mas com certeza é muito curioso todas essas conexões que dá para serem feitas entre os dois irmãos e a família da Ida enfim pessoal, a gente já falou de muita coisa por hoje eu queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e comenta aí embaixo o que você achou dessa e das outras ideias passadas aqui no vídeo tem algum argumento a favor, algum argumento contra que destrua completamente essa ideia comenta aí embaixo que vai ser bem legal interagir com vocês deixa o like para apoiar esse tipo de conteúdo aqui no canal e claro, se inscreva no comentatum e ative as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo tchau! 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 tchau!